Tem um novo console portátil chegando agora, chamado GKD Mini Plus. Eu acho ele importante que a comunidade de consoles portáteis fique de olho, porque ele tá vindo pra competir diretamente com os consoles da Umbernic, da Polkiri e também o Mew Mini. O GKD Mini, ele já existe há um tempo, mas agora parece que essa marca tá vindo com um novo upgrade. Eles vão manter o tamanhinho dele, mas colocar ali dentro o chipset RK3566, o mesmo usado dentro do RG353P, e tudo indica que o GKD Mini Plus vai ter 4GB de RAM. Tudo isso dentro de um corpo bem pequenininho, digno de competir com o Mew Mini. Ele tem uma tela de 3.5 polegadas, na proporção 4x3, não tem os botões analógicos, mas isso pode ser resolvido de uma forma muito inteligente deles. Eles estão criando, junto com esse console, um Mini Dock, que você encaixa embaixo dele e ganha dois analógicos. E eu não tenho certeza, mas pode ser que ganhe mais que isso. Talvez tenha bateria extra ali dentro, alguma coisa que eu ainda não tenha observado. Todos os textos dele estão em chinês, então a gente meio que tem que deduzir algumas coisas aqui. Mas o que a gente já tem certeza é que, diferente do Mew Mini, esse console portátil vai ter Bluetooth e Wi-Fi. Ele não é só pequeno, potente, ele também é muito bonitinho. A seleção de cores que a GKD fez pra ele é muito, muito bonita. Aparentemente, a caixa dele também é muito premium. E ele vem em dois modelos, o GKD Mini Plus e o GKD Mini Plus Classic. O Classic é uma versão dele que já vem com o Dock embaixo, ele já vem com os analógicos. E além disso, parece que ele foi um pouco reformulado pra parecer mais o corpo de um Game Boy Color. Se você olhar a parte de trás dele, eles colocaram até o formato de um cartucho encaixado ali em cima. O tampo da bateria atrás tem a mesma curvatura de um Game Boy Color. Eu considero esse console um grande acerto da marca e talvez um matador de Umbernic e Polkiri. Pelo que ele parece entregar, desbanca todos os consoles mais fracos dessas duas marcas. Incluindo também o Mew Mini, que foi o console mais vendido agora de 2022. Pra mim, o Mew Mini é quase perfeito, mas peca muito em não ter conectividade. Não tem nem Bluetooth, nem Wi-Fi. E esse parece resolver esses dois problemas. E como sempre, o que vai definir se esse console é um grande acerto ou um grande fiasco vai ser o preço. E eu tô um pouco em dúvida quanto a isso. Eu tenho aqui duas imagens. Talvez tenha alguma coisa diferente de uma pra outra, eu que não encontrei. Mas em uma delas, diz que o console vai custar 63 dólares. Convertendo esse valor aí de dólar chinês pra dólar americano. E eu também tenho esse slide, falando que ele vai custar meio que o dobro do preço. Saindo ali em torno de 127 dólares, mais ou menos. Eu acredito que esse seja um valor um pouco mais realista pra ele. É mais ou menos o valor ali do Retroid Pocket 3. Obviamente o valor mais baixo é mais interessante, mas os dois valores ainda assim são interessantes. Um console de 300 a 600 reais. Desse tamanhinho, com todos os botões que a gente precisa, com Bluetooth, com Wi-Fi. Um design bonito, cores que a gente pode escolher. Pode ser tudo que a gente tava esperando. E na minha opinião ele vai deixar pra trás quase que todos os consoles da Ambernick e da Polkiri. Que tão aí há anos relançando consoles com o mesmo chipset. E só mudando o formato externo. Na tentativa de um dia chegar no formato externo perfeito. Tudo indica que a GKD encontrou esse formato perfeito. Eu achei muito bonito, tô muito interessado nele. E provavelmente eu vou trazer ele aqui pro canal pra fazer review. Porque eu tô apaixonado nesse design. Quero saber suas percepções sobre esse console portátil. Eu nunca tive um GKD antes. Já ouvi algumas reclamações do sistema interno dele. Mas como esse é muito mais potente, eu acho que deve ser um sistema interno remodelado do zero. Pelo que diz aqui nesse slide, a parte visual dele vai ser baseado nesse IUX. Eu procurei aqui no Google, não achei nada que me esclarecesse mais como que vai ser o sistema interno dele. Mas de qualquer forma, o GKD Mini Plus é um console muito, muito interessante. Quero saber suas percepções sobre ele, me conta aqui nos comentários. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por ser parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. Eu vou deixar meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar meu conteúdo aqui. Eu vou deixar meu conteúdo aqui no canal.